Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, estou aqui com o meu brother Zaz, Serginho, pastor, homem de Deus, missionário, músico, pai de família, pai de um povo lindo, servo, amém? Uma alegria estar aqui com vocês, participando desse momento, tenho certeza que esse vídeo vai edificar muito a sua vida, como já tem edificado a minha, os outros, estar aqui com o pastor Gézer, é uma honra, que legal. Bom dia, você deve estar percebendo, a gente está em um lugar bem bacana aqui, muita natureza, aqui é um parque, aqui na cidade de Rio Preto, um lugar bem gostoso, a gente já viu uns macaquinhos aqui, cara, ali tem uns patinhos, ali no fundo tem umas capivaras, você pode ouvir, ó, os passarinhos, cara, que coisa deliciosa, mas essa atmosfera, o nosso desejo e oração aqui, isso inunde a tua semana, amém? Quando você estiver sufocado no teu escritório, sai para ouvir o som do passarinho, vai buscar a presença do Senhor, porque Ele é digno, tudo contribui para que Ele seja adorado e que a tua semana seja dessa forma, Deus abençoe. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Digno de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar O que grande és Tu Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti O que grande és Tu Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não, não há Não há outro igual a Ti A Ti O que grande és Tu Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não, não há Não há outro igual a Ti O que grande és Tu Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não, não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há ninguém igual a Ti Não, não há outro igual a Ti Jesus Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não, não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não, não há outro igual a Ti E ninguém vai ao Pai E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo Aleluia Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Só o Senhor é Deus 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 Glória ao nome de Jesus Amém Amém Uma semana pra você Esse bom sonho Tchau Em nome de Jesus